Passei perto da bruxa de morrer, né? É, você ria que não foi com vocês. Foi sinistro, irmão. Foi um caldo, assim, cara, surreal. Eu, dentro do mar, ali, primeiramente, é... Eu, Deus, a minha fé, bastante da minha audição, tato. E quem tá ali comigo, não pra tá na onda comigo, mas pra me orientar. Pô, Dereck, tá vindo uma onda. Tem alguém na sua frente? Pô, tá vindo uma onda, mas não quebrou ainda. Então, pra dar aquela orientação básica ali dentro do mar. Mas como um companheiro, entendeu? Às vezes eu vou surfar, eu moro na praia. Então, às vezes eu sei que tem uns bródias meus já dentro da água. Eu pego minha prancha, vou pra praia e... Entro no mar e encontro a galera lá dentro da água. Outro dia, eu esqueci, né? Peguei uma carona pro bródias meu pra ir pra praia. Saí sem cachorro, sem mengala. Só levei a prancha. Quando eu saí da água, eu lembrei que não tinha cachorro nem mengala. Tive que voltar pra casa andando totalmente semelhante. Eu tava cego, entendeu? Que eu tava sem nada ali, né? Andei igual um louco pela ciclovia. Que eu sabia que era o único lugar reto que não ia ter nenhum obstáculo na frente. Então, dentro do mar, é assim... É meu habitat natural. Então, sem me locomover bem ali dentro. Sem me achar. É, o joelhinho também é um negócio assim... Como é que tu percebe que a onda tá vindo? Quais são os sentidos? Tu tem algum padrão que tu desenvolveu, assim? Tipo, ó, tu vê a ondulação vindo? Tu ouve o barulho? Então, eu consigo... São duas coisas. Pra dar o joelhinho, né? Que quem não sabe é quando a gente precisa... Furar a onda, né? Furar a onda, mergulhar. Mergulhar pra passar por baixo. É basicamente ouvir a onda quebrando ou a onda se aproximando. Claro, se eu tô perto de algum brother, algum amigo, alguém que tá ali comigo, ele vai me avisar. Pô, Derek, tem uma onda vindo. Pô, dá um joelhinho. Ele vai me avisar porque ele tá atento ali, entendeu? E isso é bom, isso me ajuda. Mas... Tem uma galera que é meio desligada, entendeu? Tem uma onda, meu irmão, três metros vindo, a onda é só a ondulação ali, não tá nem fazendo barulho ainda. Pô, se eu não tiver atento, eu vou tomar na cabeça, eu vou me ferrar, entendeu? Cara, até hoje, assim, uma das vezes que eu entrei no mar, a frase que mais me aterroriza era... Vai varrer! Eu, meu... Cara, eu tava aprendendo a surfar, velho. É essa daí mesmo, brother. É essa daí, mano. Agora, tu imagina um vai varrer em pipe, um vai varrer na... Em Nazaré. Em Nazaré nem tanto, porque às vezes tu tá fazendo tou, né, cara? Quando vai varrer vem, meu irmão, aí eu... Aí já era, sacou? Mas o vai varrer em pipe, meu irmão, é o pior que tem, brother. Tu tá ali, meia série lá no fundo, 10, 12 pés, cê tá lá... Brá! Adrenalina lá em cima, cê não sabe muito o que fazer. Cara, que loucura. É hora que o filho chora e a mãe não vê. O Derek não vê. É, também. Brincadeiras à parte, né? Vai, quem tá assistindo aí não entende que eu... Essas brincadeiras são de mau gosto. Beleza. O Derek não, pode brincar. Daí agora tá ao vivo o cara, tipo, não. Não, eu falei, pode brincar comigo. Não tem a galera que tá ali assistindo, entendeu? Não, assim, cara... Beleza, entendi que tu consegue... Tu foi criando uma mecânica, primeiro que, claro, pra se localizar. Mas tem os mares que tu já conhece. Tem o mar que é incerto, que daí tu deve entrar com alguém que te ajuda a orientar. Mas tu já sabe mais ou menos como o mar funciona, né? Mas, cara, tu já deve ter tomado alguns caldos nervosos, assim. Tipo, de que te botou numa perspectiva da vida completamente diferente, né? Ah, vários, inclusive, um dos mais nervosos, não pela intensidade do caldo, mas pela maneira que isso aconteceu, foi depois de um mês que eu tava surfando, perto da minha casa, um local, assim, um pouco mais desafiador pra poder pegar onda. E eu fui surfar ali, tava super confiante, mas tomei várias ondas na cabeça ali, tomei uma bucha. Eu acho que foi um dos poucos momentos que eu quis parar, assim, no sofá. Falei, caramba, isso não é pra mim. Eu achei que eu ia morrer ali. Foi um momento, assim, bem... Cara, foi sinistro. Mas, graças a Deus, eu não desisti e continuei pegando onda. Meu, cara, que louco isso de... Porque, assim, tu lembra quantos anos tinha? Cara, devia ter uns 18, 19 anos. Foi logo que eu não comecei. Não, devia ter uns 17. Foi no primeiro mês, assim. Porra, é um choque de realidade forte, né? Tu tem que ter uma mente bem... É difícil tu lidar com isso e entender que, cara... Olha o que tu fez depois disso, né? Quando chegou em casa, tu lembra como é que foi? Como é que tu processou isso tudo? Cara, foi um momento ali na praia, ali. Depois que eu saí da areia, eu falei... Caramba, brother. Porra, passei perto da bruxa de morrer, né? Foi... É, você ria que não foi com vocês. Foi sinistro, irmão. Foi um caudo, assim, cara, surreal. Hoje, olhando pra proporção da intensidade do que aconteceu ali... Pô, já passei por momentos 30 vezes pior. Mas eu estava preparado, eu estava confiante. Não fez nem cosquinha, tipo, no meu emocional, no meu estado físico. Mas, naquele momento, é o que é a confiança, né? Eu acho que... Acho não. Autoconfiança é algo extremamente importante. Porque aquilo ali eleva a tua autoestima, eleva o teu ser ali, o teu acreditar, pra um outro nível. E te mostra o que você realmente é. Então, eu estava sem confiança, eu estava sem nenhuma habilidade ali pra ter recurso, pra poder, talvez, não me apavorar debaixo d'água, pra talvez encontrar a cordinha da prancha ali e subir mais rápido, pra depois que eu subir, fazer a respiração da maneira correta. Então, a falta de confiança e de preparo faz um momento, talvez, que nem é tão intenso, nem tão grave, se tornar um pesadelo na sua vida. Fala, Sapiens! Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!